Já conhecida e esperada no calendário de festivais do Amazonas, a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo, mais uma vez atraiu milhares de pessoas. No domingo, os visitantes aproveitaram o sol forte para se refrescar nas águas geladas da Corredeira do Urubuí, ao som empolgante do Grupo Revelação. Mas a festa começou ainda na noite de sexta-feira, quando foi realizada a escolha da Rainha do Cupuaçu. Dez candidatas disputaram o título, mas quem ficou com a faixa foi Stephanie Souza. Foi uma preparaçãozinha básica de oito meses, no entanto, foi ótima, serviu para que eu tivesse um bom resultado. E o momento que eu recebi a coroa foi um momento maravilhoso, não tenho nem palavras para descrever e ver o pessoal que torceu por mim, a minha torcida. Eu me emocionei bastante e eu só tenho a agradecer a eles e a todos que me ajudaram. No palco da Praça da Vitória, dezenas de atrações locais e nacionais comandaram a festa. O cantor Israel Novaes fez o público delirar com as baladinhas sertanejas que fazem sucesso em todo o Brasil. O ritmo que emociona os amazonenses também foi destaque, com a participação dos levantadores de toadas dos bumbais garantido e caprichoso. No palco as bandas fazem a animação do público, mas aqui embaixo o sucesso fica por conta do dono da festa, o cupuaçu e todas as suas possibilidades gastronômicas. Eu faço salame de cupuaçu, cristalizado de cupuaçu, creme de cupuaçu, licor de cupuaçu, que é uma delícia, bala de cupuaçu, biscoito de cupuaçu, são muitas coisas, são muitas delícias, que eu já trabalhei mais de 16 anos na área do cupuaçu. Esta comerciante diz que não resiste às delícias feitas do cupuaçu. Ai, eu gosto de doce, tudo que eu faço de cupuaçu eu gosto, de bolo, doce, é ótimo. E é o grande número de visitantes na cidade durante a festa que alimenta o comércio local e gera renda para o município. Vai tirando uma renda pequena, mas somando os centavos a gente chega a um objetivo final, nossa, que é tirar uma graninha também, que é a nossa renda, né? Que nós vivemos da produção, principalmente do cupuaçu, aqui em Presidente Figueiredo. Graças a Deus a gente está recebendo um público significativo, a gente não faz a festa pela festa, a festa é o atrativo, é o investimento, é feira de agronegócios, as pessoas fazendo atividade econômica para gerar emprego e renda. E o público que compareceu à 24ª festa do cupuaçu e 18ª feira de agronegócios de Presidente Figueiredo, agora espera ansioso para conhecer as atrações do ano que vem. Quando eu te vi pela primeira vez, brincadei com o seu jeitinho de ser.